A OMCV, Organização das Mulheres de Cabo Verde, nasceu a 27 de março de 1981, data em que foi instituído por isso mesmo o Dia da Mulher Cabo Verdeana. Na altura era a única organização que fazia um trabalho de emancipação da mulher cabo-verdeana. Tinha como objetivo criar as bases para que a mulher pudesse, de uma forma mais forte e organizada, participar no processo de construção de cabo-verde recém-independente. A OMCV conta com delegações em todos os municípios do país, onde dispõe de centros de promoção da mulher e do género. Tem atualmente 16 centros e um lar de idosos. Em 1999 foi criada a primeira célula microcrédito da OMCV e a partir de 2000 foi regulamentado um serviço de microcrédito, com procedimentos próprios, iniciando a concessão de empréstimos de forma organizada. A OMCV já concedeu até agora 22 mil créditos, no montante de 1 bilhão e 600 milhões de escudos, tendo beneficiado cerca de 18 mil mulheres e 4 mil homens. O regime especial das micro e pequenas empresas REMP entrou em vigor em janeiro de 2015, com o objetivo de promover a competitividade, produtividade e desenvolvimento das micro e pequenas empresas cabo-verdeanas. Consiste em isentar as micro e pequenas empresas de algumas obrigações acessórias e instituir um tributo especial unificado a essas entidades, que são também dispensadas da contabilidade organizada. Este regime promove a iniciativa privada, com vantagens econômicas e financeiras, mas sobretudo social, na medida em que a potencia e facilita o autoemprego. São abrangidos pelo REMP as empresas com um volume de negócios até 10 mil contos por ano, ou que empreguem até 10 trabalhadores. Desde 2012, não começa a tomar dinheiro na OMCV. Tudo mês que vem, está aceitando a hora certa, não está tomando, não está investindo no negócio, não está acompanhando os materiais. Não toma 50. De 50, depois, a segunda vez, a cria mudava para todo o salão. A cria trocava o material do salão, iam trabalhar com o tempo, e falava assim, não queria mais, não queria mais, não queria mais 200 contos. Depois, ensina um papel. Ensina um papel, não toma 200. Normalmente, a gente paga assim, 100 contos de papaga, não está pagando mais do que aquela quantia. Depois, no começo, a gente paga, a gente toma 300. Não tem ideia, mas a gente toma mais. A mulher escovidana, nós não está lutando, nós é solteira, mas não está lutando e sempre não está vencendo. Você que é empresária, inscreva-se na AMS CD. Mulher, nós inspiração. E aí